Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FatesaCast aqui da Fatesa Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto Estamos diretamente aqui da nossa sede no Jardim Nova Aliança e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais professora doutora Lúcia Alves Lara e a professora doutora Flávia Junqueira sexologistas e nós vamos falar sobre o tema já quero agradecer professora, muito obrigada professora Lúcia Lara que prazer tê-la aqui conosco um assunto especial e eu queria cumprimentá-la já por estar aqui conosco Obrigada, Pathy é um prazer muito grande participar principalmente que hoje estou aqui com a minha queridíssima Flávia que realmente nós começamos a nossa vida nessa área juntas, né Flávia? e realmente é um prazer A professora Flávia Junqueira professora doutora, também é professora aqui da Fatesa mais uma vez aqui comigo quero agradecer também a sua presença e ser sexologista também é uma função bastante comprometida, né? É uma função muito importante, né? Eu acho que nos dias atuais que a gente precisa realmente muito falar sobre esse tema e me trazer esse tema aí, né? para os profissionais de saúde para a classe médica então eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e principalmente de poder estar aqui com a Lúcia e encontrar que a gente tem uma longa história aí trabalhando dentro da sexologia aí já de mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, com certeza É muito bom a gente poder se encontrar e falar desse tema que a gente gosta tanto E uma trajetória bem bacana, né? Já trabalharam juntas já resolveram situações juntas com certeza já fizeram um trabalho bem expressivo Sim, nós introduzimos a sexologia nós duas, né? Flávia, ali na... os ambulatórios, na verdade porque já existia, né? o embrião dessa área já existia na faculdade que foi iniciado por outra professora mas assim, a instalação a Marta Edna, né? Sim E... mas a instalação do serviço mesmo começou com a gente comigo e com a Flávia e realmente foi muito interessante o trabalho e hoje é o que é, né? Parabéns, então Professora, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho da sua trajetória a senhora é ginecologista, obstetra e eu queria saber mais ou menos como que a sexologia entrou aí na sua carreira Tá Então, quando atuando em consultório até 1993 eu observei que existia uma assim, uma prevalência muito grande de queixas sexuais em mulheres no meu consultório e a gente não sabia como atuar nessa área não sabia, não tinha material didático, né Flávia? naquela época, assim de fácil acesso e começamos tinha alguns livros editados por professores aqui, né? do Brasil e do exterior mas, assim, algo que fosse possível realmente a gente trabalhar um protocolo de fato não existia e a gente então eu fui fazer o meu primeiro curso de uma especialização depois fiz também junto com a Flávia outros em São Paulo e foi assim que começou em 93 que eu comecei a estudar e me dedicar muito a essa área hoje a senhora está à frente ao HC é isso? é, hoje eu sou eu coordeno, né? o Ambulatório de Estudos em Sexualidade Humana lá do HC o Ambulatório de Incongruência de Gênero, né? que é de cuidados aos transgêneros e não binários também e outras, né? expressões de gênero todas, né? que precisarem de acolhimento estamos lá e também eu sou docente da da pós-graduação, né? de mestrado e doutorado então nós temos uma linha de pesquisa na área realmente já está bem estabelecida e agora chegando a Fatesa que honra tê-la aqui como professora e também trazendo esse curso realmente vai ser uma honra e a gente vai fazer um curso de peso mesmo ainda mais quando a Flávia está aqui perto de mim, né? que vai colaborar com certeza, né Flávia? a gente vai poder desenvolver um bom trabalho aqui com toda certeza professora Flávia também queria, né? que a senhora se apresentasse falasse um pouquinho aí do seu know-how e da sua trajetória e eu estava dizendo aqui fora do ar antes da gente começar a gente vai precisar de muitos médicos nessa área, né? Sim, sim com certeza eu, na época que eu era residente de ginecologia e obstetrícia aqui no HC a Lúcia já estava aqui frequentando, né? o hospital na época começando um atendimento com esse foco na sexualidade foi uma área que já me despertou interesse e eu grudei na Lúcia e foi muito bom porque a gente foi desenvolvendo um trabalho aí muito bacana dentro da sexualidade esse processo mesmo de de criação, né? de fortalecimento ali da sexualidade dentro da especialidade, né? de ginecologia e obstetrícia dentro do departamento, né? de ginecologia e obstetrícia aqui da faculdade da USP e depois eu fiz a formação curso de pós-graduação lá do Censo de Sexualidade em São Paulo, né? então, daí fiz a formação depois fiz o título também de área de atuação pela FEBRASGO, então e fiquei ali no HC até 2012 ali colaborando depois de 2012 eu me desliguei do HC mas daí continua é um tema que está sempre presente, né? e aquilo que a gente conversou antes eu falo que a sexualidade ela é um tema que na verdade perspaça todas as áreas médicas não é um tema que interesse só o ginecologista e obstetra que interesse só o urologista na verdade, todo profissional médico eu acho que ele tem que ter alguns conhecimentos mínimos em sexualidade porque um oncologista vai ser importante ele discutir sobre sexualidade com a paciente, né? um cardiologista ele tem que conversar sobre essa retomada da vida sexual depois, por exemplo de um processo de infarto um neurologista tem que ter esses conhecimentos porque isso vai perspassar várias situações clínicas várias doenças então, isso é um tema que tem que estar presente no ensino médico e tem que estar também presente em situações como essa de ter uma se oferecer uma pós-graduação para que os profissionais possam realmente se aprofundar nesse tema que é tão presente no nosso dia a dia no consultório e cada dia a mais, né professora? sim e a gente tem que pensar também que os profissionais hoje eles também trazem algumas crenças ou seja, de família lá da infância e tudo isso precisa ser trabalhado para que ele seja um profissional coerente com essa área como é que a senhora vê isso? é, a gente sempre diz que quando nós vamos em qualquer área que a gente for cuidar do paciente a gente tem que realmente colocar dentro dele e ver a necessidade do paciente nessa área de sexologia isso é muito presente porque cada pessoa traz a sua história o próprio profissional como você diz traz uma história e aí nós precisamos na verdade nos libertar dela da nossa história entrar dentro da realidade do paciente para a gente promover ali uma avaliação adequada né Flávia e que a gente possa trabalhar realmente de acordo com a necessidade de cada um nós temos ferramentas importantíssimas dentro da sexologia da terapia sexual para a gente fazer esse tipo de movimento e também temos muitas muito recurso hoje de treino dentro da terapia sexual nós temos mindfulness temos várias outras formas de lidar com a queixa do paciente e isso é catástrico até para nós né com toda a certeza a sexologia é muito jovem né é uma área que realmente precisa ser desenvolvida na sua plenitude porque aqui no Brasil tem pouco tempo que ela começou no mundo foi 1870 né a primeira publicação a respeito imagina que no Brasil né exatamente a primeira clínica de sexologia no mundo foi em 1911 foi um alemão que fundou essa clínica e nós estamos muito distantes né é com certeza e é uma área que envolve os aspectos biológicos psicológicos culturais sociais eu acho eu acho que ela abrange um todo né professora Flávia sim e acho que vocês lidam com muitos desafios sim porque a gente tem que olhar para esses diversos aspectos né nós seres humanos somos seres integrados né seres inteiros então a gente vai ter que olhar esses aspectos como um todo então você tem que olhar os aspectos biológicos você vai ter que olhar esses aspectos psíquicos os aspectos sociais culturais porque isso vai influenciar né a gente vinha conversando um pouquinho antes de começar de como a questão da sexualidade ela sofre influência né das crenças religiosas dos tabus dos preconceitos das vivências e isso vai perspassar né o dia a dia da nossa expressão da sexualidade e na verdade quando a gente vai olhar para a sexualidade ela é uma função biológica né e o prazer é uma função do nosso corpo então uma das funções como a gente tem né se alimentar dormir eliminar urina eliminar fezes o prazer também a sexualidade também é uma função e que deve ser exercida em plenitude só que ela vai passando por todos esses vieses e muitas vezes isso vai trazendo aí uma série de dificuldades para a expressão adequada dessa função né e tudo isso ligado a questões hormonais né também né então Flávia a gente sempre dizia e continua né no mesmo patamar em torno de 50% é metade metade biológico e psíquico a gente tem que como a Flávia falou muito bem entender que o corpo é uma há uma integração né total do nosso corpo e um ponto Flávia que você falou de extrema importância é a questão do prazer do prazer ser é o carro-chefe né deveria ser uma função primordial da nossa vida e nós deixamos isso de lado porque como o tema é tabu né sempre foi tabu tabu é o que é proibido na verdade correto então isso foi escondido e a primeira forma de fazer um tabu valer de fato é você amputar o que tem de mais né de mais importante dentro daquela daquela temática que no caso de sexo é prazer e isso gerando então hoje por exemplo o prazer falar sobre o prazer sexual gera constrangimento né quando como a Flávia super bem disse é uma função humana o Freud já dizia né Flávia que a a pessoa que não desenvolve a sua sexualidade que não vivencia o prazer ela jamais será um prazer completo um ser completo e está fadada a ter doença mental e disfunção sexual e doença mental de graus diferentes né e isso vem sendo aí demonstrado com frequência né a gente está sempre vendo isso na nossa prática clínica quer dizer que essa camuflagem pode levar a várias patologias com toda certeza porque prazer falar em prazer sexual parece até algo que é meio pecaminoso é meio esquisito é meio vergonhoso mas gente isso é função tão biológica que pra gerar prazer precisa mexer com neurotransmissores neuropeptídeos hormônios né então assim são várias substâncias dentro do nosso corpo que vão movimentar ali durante um prazer e isso aí termina em relaxamento né e você vê que isso é tão importante pra biologia que o corpo da mulher vai ter um órgão que foi que existe pra função de prazer que é o clitóris né então imagina a mulher tem um órgão que ele existe no nosso corpo pra essa função então imagina a importância dessa função pro nosso funcionamento adequado pra esse estímulo como um todo então por aí a gente vê a importância disso no próprio processo se a gente for pensar biologicamente no próprio processo de evolução das espécies né sim e outra coisa e exatamente um órgão pra garantir prazer pra garantir que a nossa espécie ela continue com certeza porque se não tiver esse prazer qual que é o interesse de uma outra pessoa contrassenar com outra é um embate que se ele não gerar algum prazer ele vai gerar cansaço desconforto então não teria razão de ser então pra quem é deísta eu digo que é algo que Deus fez pra quem é evolucionista né é algo que realmente o prazer ele é fundamental em todos os sentidos inclusive pra perpetuação da espécie ele é fundamental e a senhora traz um curso agora extremamente importante para os médicos como que esse médico deve trabalhar essas questões iniciando o curso qual a visão que ele vai ter de primeiro momento como é que ele vai evoluir pra esse atendimento quais são os desafios então o curso que a gente propõe ele é extremamente assim completo né nós vamos a pessoa que fizer o curso vai ter que ter paciência de ouvir pelo menos umas 100 aulas né evidentemente que não são 100 aulas pesadas né a gente vai fracionar pra isso ficar mais mais tranquilo e além disso mais 100 horas aí de online síncrona onde nós vamos discutir caso clínico vamos discutir artigo científico então a gente vai ter uma assim material pro médico trabalhar vamos ser e vamos ensinar ponto a ponto como é que faz o diagnóstico a qual o fator está associado aquela disfunção sexual o tipo de tratamento e até onde o ginecologista ele consegue chegar então se for ginecologista qualquer médico pode fazer esse tipo de curso né Flávia como a Flávia mesmo disse é é um conhecimento que a gente aplica em qualquer área da medicina então assim é um curso bastante denso mas ele tem um conteúdo interessante e ele é um conteúdo assim é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir né nós não vamos falar apenas sobre erotismo nós vamos falar sobre base biológica vamos falar os aspectos psíquicos científicos científicos totalmente é tudo baseado em ciência mesmo sem nenhuma chance de trazer algo que seja do nosso pensar que não seja do nosso saber através da ciência né isso é impossível né Flávia que a gente passe conteúdo aqui sem que seja científico né mas eu acho de extrema importância porque nós somos isso tudo né a gente é um todo ser humano é um todo então não tem como tratar só de uma disfunção a gente é é um aglomerado né de coisas não tem como fugir disso né professora Flávia sim sim eu acho que até essa importância porque a gente tem que ter esse olhar mesmo científico do conhecimento né atual dentro da sexualidade isso é fundamental por até esses pontos que a gente comentou antes como a sexualidade às vezes ela vem muito pespassada pela cultura pelos preconceitos pelos tabus então a gente tem que é o próprio processo né de aprendizado dentro da da sexologia eu acho que é também aprender a separar né esses preconceitos esses né que é como a gente fala é pré-conceitos né de realmente o que é uma função biológica de como abordar de como separar né que isso foi uma coisa que a gente sempre na nossa vivência viu muito né com os residentes com os alunos que às vezes as dificuldades pessoais são um fator de interferência então a gente conseguir trazer essa base realmente do que é a função do que é a ciência por trás disso né de qual é essa base biológica que é um processo aí fundamental pra conseguir que realmente o profissional exerça de uma forma adequada né o trabalho nessa área era muito era muito comum antes que a gente a Flávia deve lembrar disso antes que a gente tivesse assim consolidado essa área né Flávia pelo menos aqui no HC era muito comum a gente ouvir falar ah esse problema de disfunção sexual é psicológico quer dizer é tudo era tudo psicológico né então assim era até eu falo eu digo que era até meio desrespeitoso né com a pessoa porque nós precisamos ter essa visão né integrada integral da pessoa com toda certeza né e não é tudo que é psicológico também né tem coisas que são científicas e na verdade são evidências são evidências a gente é corpo e mente e a gente vai ter que olhar para tudo né não dá para a gente fragmentar né exato eu vou voltar aqui um pouquinho agora em questão dos adolescentes que os adolescentes a gente sabe que está tudo muito relacionado ao comportamento de risco né sexual de risco como vocês sexologistas entendem isso e lidam com isso e como que esse adolescente chega e como vocês contribuem para que a vida dele sexual a descoberta a orientação sexual seja aí de uma forma mais tranquila eu acho que a adolescência né alguns pontos que a gente tem que ter em mente assim que ela é uma fase que realmente há uma confrontação né então o adolescente ele vai confrontar realmente ele está numa fase que ele vai deixar aquela realidade do pai da mãe né da história familiar para ele buscar as próprias verdades então a gente tem que lembrar disso que a gente está numa fase que o ser humano está passando por um processo até mediado por hormônios né para isso te confrontar mesmo porque é um processo de você sair ali né da daquele berço para você ir atrás realmente das suas próprias verdades da sua própria história então é um movimento natural né mas ao mesmo tempo a gente sabe que principalmente nos tempos atuais né com essa questão toda da exposição da internet né das redes sociais é é muito complexo né eu falo antigamente 20 anos atrás a gente fazia as coisas ninguém ficava ninguém filmava hoje alguém vai ter filmado alguém vai filmar alguém vai divulgar alguém vai contar então quando você vê então eu acho que com o adolescente a gente tem que trabalhar muito essa situação dessa conscientização mesmo né desse desse processo de autocuidado desse né desse processo de de se preservar de né observar muito é eu falaria que até que aqui um termo às vezes que a gente pode entrar um pouco é redução de danos né que nem a gente fala né pra fala pra droga edição mas trazer aqui pra cá redução de danos então quanto mais informação é de qualidade esse adolescente tiver melhor e daí a gente tem um espaço realmente de abertura de diálogo né pra conversar de segurança que a gente mostre que ele tem um espaço realmente que ele possa se abrir que ele possa se colocar que ele tenha esses espaços de segurança seja em casa ou seja junto ao profissional de saúde seja numa professora na escola né mas que ele tenha esses pontos de apoio isso eu acho que é fundamental e pra trazer a naturalidade da vivência da sexualidade da expressão da sexualidade né acho que isso é um ponto fundamental que quando a gente vai querendo né coagir proibir tampar o sol com a peneira fingir que não que não acontece que não acontece e acaba sendo muito pior porque essa expressão pode acontecer de uma forma às vezes muito deletéria realmente e a gente sabe que a sexualidade a gente tem as questões de risco de doença a gente tem o risco de gestação indesejada a gente tem uma série de questões aí né que podem influenciar né Lúcia com certeza na verdade Flávia é exatamente isso né que você está colocando tudo e eu tenho uma vou ilustrar com o trabalho que a gente fez uma aluna de mestrado foi um trabalho muito interessante que mostrou que alguns fatores eles influenciam no comportamento sexual do adolescente né mesmo na expressão de gênero na expressão na orientação sexual também que nesse período é um período de descobertas né Flávia experimentação né experimentação mas os estudos todos eles vêm mostrando e demonstram que o start para a vida sexual do adolescente ele é a motivação sexual ela é biológica é como a Flávia falou é um turbilhão de hormônios jogados ali na corrente sanguínea e realmente ativando os receptores que são bastante jovens ali estão prontos e vão realmente ativar o desejo e e e a tentativa que o adolescente faz de de vivenciar aquela questão esse trabalho que nós é realizamos né ai desculpa de mestrado esse trabalho de mestrado que foi realizado demonstrou o que 60% das meninas elas tem relação sexual simplesmente porque ficaram com vontade de ter 60% então ah só porque eu quis tive vontade tive né isso e em torno de 10% coagido pelo namorado pelo ficante e em torno ai de 30% porque a coleguinha teve então o aspecto biológico é muito importante e o que que pode modular esse biológico né educação então tem 3 pilares fundamentais educação né sexual nas escolas que no Brasil não existe infelizmente né é os pais monitoramento dos pais e também a questão da religiosidade é importante né espiritualidade a religiosidade e essa abertura pra falar com os pais esse monitoramento isso que a Flávia falou é fundamental porque o que eles querem realmente é que sejam ouvidos né dentro da realidadezinha deles né em relação posso estender um pouquinho claro a educação pode é pra você ver que como é importante essa educação sexual pra modular esse tipo de de pensamento sexual espontâneo que vem no adolescente e quando a gente fala educação sexual escola é educação sexual estratificada por idade até 10 anos quem vai dar aula é professor não é que a gente vai lá oferecer educação sexual é pai e professor que precisa receber orientação né adequada pra responder o questionamento de filho isso que você trouxe agora eu acho que é uma coisa tão importante porque às vezes as pessoas falam nossa mas você vai falar de sexualidade com criança aqui é mas prevenção de abuso claro então a gente tá falando de redução de danos pra adolescente mas a gente tem que lembrar que na infância também a gente tem que falar de prevenção de abuso e prevenção de abuso a gente faz ensinando a criança a que que é parte íntima sobre o próprio corpo quem pode tocar quem não pode então isso é um processo que tem que vir realmente desde a infância né você tá super quantas crianças que não passam por isso né de cada cinco meninas né duas vão ser abusadas apesar de que essa né essa prevalência é o que a gente sabe imagina o que não é notificado o que não é notificado infelizmente é o que não é então assim veja que nossas crianças não têm os pais hoje todos trabalham não estão o tempo todo ali monitorando né as crianças na escola às vezes tem poucos professores e pessoas que podem ali cuidar que hoje é inspetor não sei como chama de aluno né inspetor de aluno que possa realmente presenciar ali o tempo todo as brincadeiras e aí nossas crianças e nossos adolescentes estão aí largados com aquela pulsão sexual que é biológica né aquela bomba de hormônio que está ali dentro e que ninguém cuida educação sexual Flávia eu hoje hoje assim o meu desejo é me dedicar totalmente a educação sexual nas escolas fundamental acho que nós precisamos disso e isso é urgente tá urgentíssimo e eu falaria até que educação sexual é a base não só para essas questões que a gente está colocando aqui mas para a própria saúde futura mesmo né porque muitas das questões que a gente tem é realmente por uma expressão da sexualidade que vem totalmente né descoordenada é sem orientação adequada digamos né exatamente vem toda desvirtuada por uma série de preconceitos tabus e sem e realmente pela falta de uma educação e uma orientação adequada né então ela não a sexualidade não pode se expressar da forma natural como deveria e acaba ficando e aí se passa por cima de questões importantes e que deveriam ter ali uma atenção sim isso é muito sério né professora eu imagino que lá frente ao seu trabalho no HC a senhora já deve ter enfrentado muitos desafios transformado muitas vidas até eu fico até arrepiada sabia porque com certeza passaram por ali adolescentes adultos pela senhora e que a senhora conseguiu mostrar um lado mais menos doloroso digamos eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão dos transgêneros esse é um outro tema aí de extrema importância a gente ontem Flávia e Pathy a gente assumiu a presidência de uma comissão que vai cuidar a comissão do HC de todo o complexo do HC que são 23 unidades né então o superintendente Ricardo Cavalli e a equipe dele né Delcélia pessoas realmente super comprometidas né com o cuidado dessa população então assim tem uma portaria definida já com toda o equipe montada né eu faço parte como presidente dessa equipe é no sentido de promover saúde de cuidar dessa população de fato em todos os sentidos tá dentro do complexo HC e só que eu acho assim que a gente vai ter potencial pra gente disseminar isso pro estado todo e quem sabe pro Brasil lógico né pra gente contribuir com a saúde dessa população a gente dedica muito estamos trabalhando muito pra conseguir o máximo inclusive cirurgia já é uma coisa já é vai ser uma realidade nós vamos ter são muitos os desafios mais compensadores sim com toda a certeza eu acho que desafio bom a gente sempre gostou né Flávia e uma população que precisa muito ser vista né muito ser respeitada né então a visibilidade acho que é fundamental então isso é um trabalho de formiguinha mesmo e que acho que a gente vai ter que começar por essas estruturas né os profissionais realmente verem de outra forma né a questão dos transgêneros é porque eu luto muito contra uma contra uma palavra que no assim no geralmente ela é utilizada né publicamente assim isso é opção da pessoa a pessoa tem essa opção de viver assim escolheu viver assim mas na realidade gente é uma condição que é anterior ao nascimento né qual que culpa a pessoa tem de nascer em um corpo errado e como é que uma sociedade principalmente uma sociedade de saúde as instituições de saúde mesmo assim outras instituições sociais que realmente deveria cuidar né da população de forma igualitária começa a julgar e achar que realmente por opção a pessoa tomou aquela decisão de mudar o corpo então assim não é opção não a pessoa nasce assim né então ela vai se desenvolver e a demanda dela quando aparecer a demanda as instituições de saúde precisa oferecer sim porque não é um cuidado adequado né então assim acho que a gente já está num caminho melhor do que estávamos aí há cinco anos atrás eu acho de suma importância a senhora dizer isso não é uma opção e sim a pessoa nasceu num corpo que não era que não é dela dela essas expressões da sexualidade elas vêm né com a gente né é uma coisa que é inato é da natureza da pessoa é uma coisa interna né e que é definida ali atrás é isso que é isso que falou atrás na gravidez a teoria realmente é que seja relacionada com o neurodesenvolvimento não é uma patologia não é uma doença eu costumo dizer que como ter um olho preto e um olho azul existe uma nuance ali qual olho que aquele olho tem algum defeito tem algum problema né é a mesma coisa com a nossa identidade de gênero são características né diferenças que todos nós temos e que a gente tem que trabalhar realmente esse processo de mas isso o peso maior né é que a gente que a nossa base ela é muito relacionada com a questão religiosa de procriação né então assim isso fica encoberto de uma certa forma e torna-se uma questão social né o que aparece mais é o social esse embate social de que é estranho não é correto mas na verdade o fundo né de tudo isso é religioso porque o religioso ele quer reprodução ele quer sexo reprodutivo né e aí é a base de toda essa discussão a gente tem acompanhado na literatura é isso aí endemonizar o que não pode ser é resultar em uma em procriação e você sabe de uma coisa eu estava lendo Flávia esse primeiro livro de sexologia ele o autor ele colocava como pecaminoso e totalmente fora de padrão qualquer sexo que resultasse em que não resultasse em procriação o primeiro livro de sexologia tinha isso então assim eu acho que é uma história muito muito robusta atrás dessas proibições todas aí ou restrições né de levar o cuidado a essa população que ela existe então assim entre a maioria cis mulher e a maioria cis homem aqui nós temos também como no olho um espectro de pessoas você sabe que na literatura até 8,4% né pertence a diversidade aí sexual e de gênero são pessoas que se se reconhecem como sendo de outro gênero de outra forma você vê é muito é muito importante essa população e nós realmente precisamos a gente que está à frente da saúde criando conteúdo nós precisamos é pra treinamento médico né se é a nossa função né Flávia que nós temos que abarcar isso aí e levar isso mesmo à frente cuidar dessa população pra que essas pessoas não se sintam julgadas não se sintam parte não parte né de uma sociedade a parte da sociedade isso é muito importante eu eu fico imensamente feliz em ver que profissionais como vocês tem essa atitude né de buscar na ciência nos estudos o entendimento de tudo isso e poder passar pra gente uma população leiga né que as vezes a gente também não entende né professora pra que a gente comece a ter um olhar diferenciado pra tudo isso mas o nosso tempo acabou eu queria convidá-las pra uma segunda vez pode ser vai ser um prazer porque eu acho que ficou muita coisa aqui pra trás e ainda a gente ia falar de muitas outras questões mas infelizmente o tempo passou e a gente nem sentiu professora eu queria só que a senhora fizesse as suas considerações pra esse olhar pra esse curso pros médicos aproveitarem essa oportunidade pra que eles sejam também esses pilares aí frente a essa evolução da sociedade e eu queria que a senhora então fizesse o convite pros médicos e que pudessem participar do seu curso e dessa evolução toda desse conteúdo então realmente assim esse trabalho que a gente se propôs aqui na Fatesa de oferecer esse curso de sexologia ele é realmente um trabalho muito importante porque a gente acredita que vai passar praticamente todo o conteúdo que existe em termos dessa área pra que a pessoa possa realmente atender seu paciente lá no seu consultório seu paciente seja urologista seja psiquiatra nós temos conteúdo aí pra abastecer toda o médico com todo o conhecimento a respeito dessa área por quê? porque a gente já tem uma experiência muito grande lá do com a residência residência médica de sexologia hoje nós temos né Flávia a residência médica de sexologia lá na faculdade de medicina e isso trouxe um embasamento muito grande pra que a gente faça um curso desse que nós estamos propondo que seja completo e nós e a gente vai como a gente é realmente extremamente dedicado nós vamos passar todo o conteúdo porque o que me interessa de fato é entregar tudo o que a gente sabe a respeito e aprender sempre né que as pessoas vão trazendo pra gente ali nós vamos aprendendo junto e discutindo questões muito importantes que tem certeza que vai ser bom pra todos tá? com certeza professora Flávia eu queria as suas considerações esse legado né que vai ficar aí pra futura gerações também acho que é fundamental fundamental recomendo pra todos fazerem esse curso acho que é uma oportunidade que vai ser muito boa porque a Lúcia realmente é uma das primeiras aí que começou a pegar firme estudar esse esse tema desbravou muito campo aqui né no nosso país pra trazer visibilidade pra sexualidade né dentro da da medicina dentro da nossa especialidade de ginecologia então eu acho que com certeza vai ser uma troca de experiência muito rica e eu acho que o objetivo é esse mesmo a gente precisa cada vez mais trazer esse tema à tona formar profissionais com esse olhar diferenciado ampliado pra realmente a gente trazer a sexualidade como uma expressão natural mesmo do ser humano que ela possa ser vivida como deve ser com prazer né e com acolhimento né acolhimento em casos aí que as pessoas acham que não é natural mas os casos são naturais né professora que a ciência explica então eu acho que é mais ou menos por esse caminho com certeza tá aí então esse foi o nosso episódio sobre sexologia não percam os nossos episódios participem compartilhem porque aqui o nosso principal objetivo é trazer uma informação coerente e aquela informação que você vai refletir a respeito pra que também transforme na nossa sociedade uma sociedade muito melhor fica aqui o meu abraço e até o próximo episódio Música Música Música